Não, aqui não minto, erróneas palavras que descrevo, apenas receio o que prescrevo, apenas afasto o que prescinto. Vim, o cor do sangue apenas tinto, pois do sangue que aqui escrevo é o ardor vermelho que elevo, é a carne o ardor que sinto. Negras peles que procurei, negras carnes que pressenti, são negros os cheios que toquei, sublime o momento que vivi, negros braços que abracei, em negro corpo me perdi.